A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste HIV AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. Se inscreva no canal.